Boa noite, eu Chico, tudo bem? Oi, lindão, beijo! Boa noite, meu consagrado! Sabe o Boa noite, meu consagrado? Eu vi num meme, num videozinho que era um esqueleto a dançar com uma musiquinha do Daris Tetz Your Latest Trick É, eu tô ligado, corre A gente fala muito isso aqui E esse vídeo Por isso é que eu disse naquele dia Boa noite, meu consagrado Aqui na Bahia a gente fala assim Tem uma dúvida Não em relação a motos Foi algo que eu reparei logo nos primeiros vídeos que eu comecei a ver-te hoje Que é a tua forma de te expressar e de falar É muito dinâmica Uma pessoa faz uma pergunta e tu respondes em 10 minutos 15 minutos, entende? São respostas assim muito bem elaboradas E não só em relação a motos, mas outros assuntos também E eu queria te perguntar Como é que tu conseguiste Ter assim uma boa oratória Se é de ler muitos livros Se costumas ler livros de filosofia Não sei Queria saber Qual é o teu segredo Qual é o teu segredo? Que pergunta legal Rick Eu acho massa Porque Eu vou responder Dando estímulo A todos os outros criadores de conteúdo Meus colegas Quem quer abrir canal no YouTube Quem quer fazer um canal no YouTube Quem já tem canal no YouTube Quem quer trabalhar com redes sociais Instagram Tok Tok Qualquer coisa Tá gente Quem quer Ou por diversão Ou por trabalho mesmo Ou quem quiser tentar fazer por diversão Pra ver se dá certo Então Eu acho que Essa dica que eu vou dar Eu acho mesmo Porque não sei se vai servir pra todo mundo Mas é uma dica que funcionou pra mim E eu tento sempre replicar isso pras pessoas Primeiro É Leitura Eu li muito Criança Jovem Quando Eu Eu gostava muito de livros físicos Mas eu tenho alergia Eu tenho alguns Porque essa prateleira aqui Ela tem mais duas Pra cima E a última tem alguns livros Eu tinha mais livros Eu doei Muitos livros Eu tinha coleção de revista em quadrinho Dos anos 90 Quando eu era adolescente Eu doei pra um amigo Que é É geek Né E gosta de De quadrinhos Eu doei muitas revistinhas clássicas De super herói E graphic novels Doei tudo E eu tenho alguns livros aqui Que se eu começar a ler Eu Não consigo Eu vou morrer de espirrar Porque eu tenho alergia E aí eu No início Na primeira década Dos anos 2000 Eu comprei Uma coisa chamada É É Esqueci o nome Oh meu Deus Não é tablet Mas era um tipo Uns Eu esqueci o nome Do troço Me ajuda aí O pessoal do chat Que eu vou lembrar Era tipo um tabletzinho Mas era da época Que tinha Eu esqueci o nome Dos trocinhos Era um negocinho Desse tamanho Tá Que você tinha uma canetinha Me ajuda aí pessoal O nome do Do trocinho Eu tenho aqui Palme Isso Palme Isso Cadiz Um beijo Cadiz me ajudou Aqui Palme top Né E eu comprei O meu primeiro Palme top Não Não existia Kindle Era um palme top Então Não tinha Celular Assim Não existia O primeiro celular Desse jeito Sem teclado Foi o iPhone Então Lá No No ano De 2003 2004 Eu Acho que foi 2003 Eu comprei Meu primeiro Palme top Que era um Bem simples Monocromático Com Canetinha E tal E hoje Eu tenho Um palme top TX Palme TX Que foi o primeiro Palme top Da palme Mesmo A marca palme Que tinha uma canetinha E ele conectava O wi-fi E esse palme É de 2004 2005 Tá guardado Aqui eu tenho até hoje Então eu consumia Muito e-book Isso eu tô falando No início dos anos 2000 Eu deixei de lado Os livros E comecei a consumir e-book Eu baixava e-book Muitos e-books Eu lia muito Eu lia muito mesmo Isso lá atrás Então eu comecei a ter O hábito de ler Muito e-book Ler muita coisa Que até então Eu não tinha acesso Por livro E comecei a ler E gente Leitura Faz você escrever bem E você falar bem Porque você vai Lendo Você vai aprender O que é certo O que é errado Então obviamente Que eu falava Algumas coisas Errado E até pouco tempo Também eu tinha dúvida Em algumas coisas E aí eu vejo Algumas Quando eu tenho dúvida Na pronúncia Eu venho aqui Na internet E eu olho Se eu tô pronunciando certo E é o seguinte Sempre Se aprofundar Sempre Procurar Conhecimento Seja Seja Numa pronúncia Certa Seja Conhecimento Geral Então a coisa Que eu faço Aqui Como eu tô Comunicando Com vocês Eu preciso Me informar Sobre Política Economia Porque Economia faz Parte Disso aqui Que eu falo De motociclismo Se eu não falar Da economia Como é que eu vou Poder explicar De algumas outras Coisas Então até Geopolítica Eu assisto Muito Li muito Sobre isso Leio muito Sobre isso Leio muitas Matérias Sobre isso Então todos os dias Isso faz parte Do meu cotidiano Ler notícias Ler matérias Assistir conteúdo De diversas fontes De diversos assuntos Além de falar De ouvir coisas E assistir coisas Que me divertem E Eu sou comunicador Eu sou profissional Da área de comunicação Então eu já trabalhei Com isso Já trabalhei Numa filiada Da Rede Globo Aqui em Salvador Já trabalhei em rádio Então eu sempre trabalhei Com comunicação Então quando eu saí Dessa área E depois eu fui Para a área de capacitação A distância Eu fui capacitar pessoas Eu trabalhava com capacitação De pessoas E depois eu saí Da área de capacitação Que foi em 2020 Eu já tinha o canal Mas eu pensei Poxa Eu sou comunicador Eu sou formado nisso Eu sempre trabalhei Com comunicação Com comunicação Eu tenho que botar em prática O que eu sempre fiz O que eu sempre orientei Os outros Então eu coloco em prática O que eu aprendi Há mais de De 20 anos Eu tenho mais de 20 anos De profissão E é isso Como diz o Cristiano Caco Busquem conhecimento Conhecimento A educação Gente Faz a mudança Faz a diferença Em todo mundo Eu vou dar exemplo Os grandes Milton Santos Castro Alves Vários Baianos notórios Caetano Gil Sejam negros Brancos Mestiços Não importa Mas eu falo Grandes conterrâneos meus Notórios Geniais Todos eles E outros Que eu não estou citando aqui Todos eles Eles tiveram destaque Porque eles tiveram Acesso à educação A formação A leitura O que seria Da nossa cultura Se nós não tivéssemos Essas pessoas Que lá Lá no início Da sua Da sua Formação Se elas não tivessem Tido acesso A leitura Vocês nunca teriam Músicas belíssimas Livros E a própria formação De outros Formadores Se essas pessoas Não tivessem Formadores de Conhecimento Se essas pessoas Não tivessem Lido Tido acesso A informação Então cara Leitura e educação Faz parte de tudo Por isso que Um dos meus planos De vida No futuro Se um dia Eu tiver condições É isso É formar pessoas Da condição Para formar pessoas De pequenininho Ter um local Para que essas crianças Elas possam Ficar Comer Se alimentar Tirar a sonequinha Ficar lá Até o dia Que o horário Que o pai E a mãe Puder buscar No final Do dia E essas crianças Possam ter educação E formação De base Até Uma fase Eu não sei Se eu vou ter condição De fazer isso Até a criança Sair Para a faculdade Eu espero ter condição Disso Esse é meu plano De vida Formação Galera Quando você tem Quando você ensina E não importa Se a criança Ela não tem condição Financeira Mas se você Dentro de um meio Que Uma comunidade Que aquela pessoa Ela não tem acesso A informação E você dá informação Você mudou Aquela pessoa Você mudou Uma comunidade Olha quantos Atletas Artistas Acadêmicos Enfim Quantos deles Vieram Da pobreza Mas em algum Momento da vida Eles tiveram Uma centelha De dizer assim Não Agora você vai ter Acesso A informação A educação Isso mudou A vida dessas pessoas E é isso Cada um de vocês Pode fazer isso Na comunidade Que vive Se você tem Condição Doe livros Busque Locais que tenham Condições de receber Os livros Forme uma biblioteca Não sei Forme grupos de estudo Se você é um profissional Da área de informação Ou o que quer que seja Tire um tempo Para poder pegar Um grupo de crianças E até mesmo No seu condomínio No seu bairro Formar grupos de estudo Grupos de histórias Contação de história Para essas crianças Se você tem dinheiro Para poder comprar Um monte de revista Em quadrinho Compra E chama essas crianças Para ler Para fazer a leitura Ou cede Para as crianças Depois devolver Cada um de vocês Dá para fazer muita coisa Dá para fazer a diferença Música 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 Legenda Adriana Zanotto